E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Gás Pequenos do Brasil, eu sou Humberto Pereira e esse é o jogo Transistor. Já estava querendo dar uma olhada nesse jogo, já tem um bom tempo. É um jogo indie, acho que saiu em 2014. Pessoal, não vejo falar muito sobre esse jogo, mas ele é muito bom. Em primeiro lugar, o jogo é obra de arte, mano. O jogo é lindo, é lindo demais, é bonito demais. Em segundo lugar, a história é muito legal. A trilha sonora é impressionante. Claro que vocês não estão ouvindo a trilha sonora, vocês estão ouvindo a minha música, porque trilha sonora é um negócio que dá muito problema em jogo. Então eu prefiro tirar a trilha sonora e botar a minha música para evitar qualquer problema. Além disso, o gameplay desse jogo é muito especial, mano. Ele tem um negócio meio que baseado em turno, que você pode dar uma pausa e aí você vai vendo o que você vai fazendo, aí depois você se esquiva, aí vocês vão ver que tem uma barra aqui em cima que vai recarregar. E essa barra... Caramba! Aqui, deixa eu dar uma pancada aqui. Dá-lhe a pancada aqui. Batei esse cara, beleza. E essa barra é a também da sua habilidade de você conseguir recuperar. Caramba, vai, 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 vai! Aqui eu vou ficar invisível, que enquanto a minha habilidade volta. Dá-lhe a pancada aqui nesse maluco aqui, que aí eu dou a pancada nos dois de vez. Caramba! Foi, foi. E assim, ele é um jogo que é meio que um jogo de turno. Mas não é tão jogo de turno. Porque você pode aqui, se eu quiser, eu posso sair dando porrada aqui da galera. Mas só não é muito inteligente na minha parte fazer isso, tá ligado? Eu tenho que meio que me prevenir, porque senão... Deixa eu ficar invisível aqui, ó. Caramba, você vai atacar? Fica invisível, corre e tal. Então aí, dá-lhe a porrada aqui, beleza! Talvez você pode conseguir jogar sem você utilizar essa habilidade de você parar o tempo, E meio que ficar meio que baseado nos turnos. Mas não é muito legal. Não é muito inteligente você fazer isso. Porque isso pode lhe dar um... Fica muito mais difícil. Mas assim, o jogo é muito legal. Muito divertido. A história é boa, é tudo boa. O jogo é todo muito bom. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui as habilidades que eu tenho. Primeiro, eu posso invocar um cachorro. Que ele vai lutar por mim por um certo tempo, legal. Tem essa habilidade aqui que eu fico invisível. Eu posso fugir enquanto a minha habilidade principal recarrega. Tenho esse ataque aqui que tipo dá uma pancada pra cima. Que a galera vai parar lá no fim do mundo. E tem esse aqui que ataca a distância, que é muito legal. E tem esse aqui que consegue bater e destruir o cara lá embaixo. Essas habilidades, na verdade, elas são as que eu achei mais eficientes pro chefe final, Que já zerei o jogo. O jogo tem mais ou menos umas 4 horas de gameplay. Mas deixa eu... Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Não, eu preciso tipo uma... Uma estação pra mostrar pra vocês como é que é o esquema aqui. Mas o jogo é muito legal, mano. Tipo assim, o jogo é todo narrado. Cadê, mano? Vamos. Pressiona aqui. Tá bloqueado o acesso. Tá bom. O jogo, ele é todo narrado. Ele é todo bonito. Ele é todo bem feito. Ele é todo interessante. Caramba. Tipo assim, o pessoal teve... Você vê que é uma obra de arte. O jogo é uma obra de arte. É tudo muito bonito. Tudo muito bem feito. Eu sei porque o pessoal não fala tanto desse jogo. Acho que eu deveria falar mais. Já que é um jogo tão bom. E aí você consegue comprar ele baratinho. Você consegue comprar ele... O jogo... O preço normal dele. Caramba. É... Mais ou menos 30. Mas você consegue comprar aqui na promoção por... Menos. Eu comprei. Acho que o meu foi por 7. Dá-lhe a porrada aqui, ó. Cadê? O cara foi parar lá. Eita, meu Deus do céu. Fica invisível enquanto a minha habilidade volta. Opa. Dá-lhe aqui mais uma pancada. E dá-lhe a pancada aqui. Pronto. Matar logo todo mundo. Foi. Foi. Tá indo. Aí o seu cachorro tá aqui, ó. Ajudando você. Caramba. Pera aí. Tem que dar uma porrada nesse cara aqui. E... Ah, o infeliz tá pro lado de cá. Pera aí. Você pode refazer. Ah, que beleza. Você ataca um. Depois vai lá e ataca o outro. Bum. Foi. Tá indo. Você tá vendo que eu tenho minhas cópias pra me ajudar na hora da pancadaria. Aqui, ó. Toma-lhe a porrada. Toma-lhe a porrada. Aqui, ó. Dá-lhe a porrada. Pronto. Tu bateu-se, infeliz. Quando você ataca ele, ele meio que foge. Foi, foi, foi. Isso aqui é vida. Você tem que pegar logo. Se não, vai se transformar em inimigo. Tá vendo a presepada? Pronto. E você pode morrer muito fácil. É, deixa eu dar uma pancada aqui. Caramba. Bicho forte. Vai. Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho como é que é o esquema aqui da... De como é que você monta a sua habilidade. Ah, você não pode usar a sua habilidade. Enquanto a sua habilidade principal não volta. Você fica meio que travado. Tome. Pronto. Foi. O gameplay é muito legal. Depois do tempo que você entende um pouco como é que funciona. Você meio que se sai melhor. Você meio que entende e fica muito mais legal. Vamos ver aqui se eu acho um negócio pra... Checkpoint. Passar. Vamos embora. Deixa eu ir fora agora. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou chamar aqui o cachorro. Me ajudar. Ficar invisível. Dá-lhe a porrada nesse cara. E... Bum! Vamos dar essa pancada. E... Bum! Enquanto ele tá vindo atrás de mim, eu tenho que esperar a minha habilidade voltar. Bora, cachorro. Ajuda aí, mano. Pronto. Voltou. Dá-lhe a pancada. E... Bum! É mais um que eu posso fazer. Depois que você pega amanhã, você vai lá entendendo. Aqui, eu preciso esperar a minha habilidade voltar. Dar um tempinho, minhas cópias estão me ajudando bastante. Aqui, ó. Toma-lhe a pancada e matei o infeliz. Foi! Foi! O gráfico é muito lindo, mano. Esse jogo é bonito demais, velho. Brincadeira um negócio desse. Opa! Pera aí, deixa eu ficar invisível aqui. Dá-lhe a pancada por trás. Pronto. Já foi mais um. Vamos nessa. Caramba, eu fiquei lento. Vai! Pera aí, que se feliz vai vir agora. Não, pera aí. Vou dar uma pancada aqui e se completar. Beleza. Foi! Pronto. Aí eu mostro pra você agora um pouco do... De como é que é suas habilidades. Tipo assim, cada parte das habilidades... Cada nível que você passa, você pode escolher... Tipo assim, alguma habilidade que você pode querer. Essas aqui são todas as minhas habilidades. Tem uma até que eu destravei agora recentemente. E cada uma delas tem uma função principal. Por exemplo, ela tem um ataque principal. E tem uma função secundária. Quer dizer, você pode combinar as habilidades com outras habilidades. Por exemplo, eu vou tirar essa habilidade aqui. Essa habilidade é a questão de você ficar invisível. Chamada Mask. Então eu vou pegar ele aqui e vou botar nesse slot aqui. Beleza. Só que eu quero dar um aumento nele. Por exemplo, deixa eu tirar ele aqui. E ao invés disso eu vou botar o... Esse aqui que é o Jount. Vamos. Confirma. O Jount ele faz o seguinte, ó. Você meio que dá um dash. Só que eu prefiro o negócio de ficar invisível. Porque eu quero... Quando você fica invisível, você fica mais protegido dos ataques da galera. Então, por exemplo, eu boto esse negócio aqui de ficar invisível. Mas eu posso pegar aquela habilidade principal que a gente viu e botar ela como secundária. Aqui, ó. Que ela vai, na verdade, deixar que você fique mais rápido quando você fica invisível. E fazer sua habilidade principal voltar mais rápido. Então, você vai fazendo as combinações até chegar onde você quer. Por exemplo, deixa eu ver... Outra coisa que eu botei foi o quê? Esse negócio aqui. Esse raio. Que é tipo um raio rápido. Que eu botei também pra ele melhorar minha habilidade e ficar invisível. Só que ele pode servir como habilidade principal também. Eu posso chegar aqui, ó. Vou tirar isso daqui. E vou botar esse raio. Em vez de como habilidade secundária, vou botar ele como habilidade principal. E aqui, ó. E agora eu tenho esse raio rápido aqui. Entendeu? É muito legal você ficar brincando com as possíveis combinações. Que você pode fazer. Pra conseguir deixar sua personagem do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Deixa eu tirar essa habilidade principal aqui. Que eu gosto mais de ficar invisível. Aqui, junto com... Esse negócio aqui de mais velocidade. E mais... Deixa eu ver. Mais velocidade desse negócio aqui. Mas, por exemplo, tem uma parte aqui que você... Aqui, ó. O switch. Que é uma habilidade hipnótica que você pode fazer o inimigo ficar jogando a seu favor. Aí eu, às vezes, combinava o switch com o cachorro. Aí eu lançava o cachorro e o cachorro ia lá e hipnotizava a galera. E aí eu ficava com duas... Dois... Amigos pra me ajudar. Outra habilidade muito importante foi... Cadê? Ah, sim. Deixa eu tirar aqui. Essa habilidade secundária. Por exemplo. O spark... Não. É esse aqui. É o spark ou é esse aqui, meu Deus do céu? É... Tá, peraí. Deixa eu... Deixa eu só ver aqui. Fiz uma confusão aqui. Peraí. Aqui, ó. Esse bounce, ele é legal com a habilidade secundária que ele vai fazer tipo um escudo ao seu redor. E... Cadê? Qual é o outro? Esse daqui. O spark. Eu boto ele como secundária também que ele gera uma cópia quando você é atacado. Então, o primeiro ataque do inimigo... Deixa eu tirar aqui e botar aqui de novo. Pronto. Botar esse slot secundário. O primeiro ataque do inimigo vai gerar uma cópia. Isso pra mim foi fundamental pra eu conseguir zerar o jogo porque o chefe final, ele também pode parar o tempo. Aqui, ó. O chefe final também tem essa habilidade aqui, mano. Ele também para o tempo. E aí fica uma coisa bem estratégica de um tentando conseguir ter o melhor controle do tempo sobre o outro. O que foi que eu fiz? Eu ficava a uma distância máxima possível e ficava... Eu parava o tempo e atacava com esse negócio aqui, que é um ataque de distância. Então, eu conseguia fazer o chefe ficar sem chegar muito próximo. E quando ele me atacava, imediatamente eu conseguia me defender porque eu formava uma cópia e o ataque principal dele não batia em mim primeiro. Então, eu consegui me livrar muito disso. E qual foi a habilidade que eu utilizei? Foi o negócio de ficar invisível. Que também me ajudou. Que aí, na hora que ele chegava perto, ele ficava invisível. Então, você precisa de um pouco de estratégia. Cada pessoa deve ter sua própria estratégia. Estratégia, claro. Deixa eu recolocar aqui meu negócio do jeito que eu gosto. Cada pessoa deve ter sua própria estratégia. Só tô mostrando um pouco qual é a minha. E assim, depois que você zera, você pode voltar e continuar o jogo. Que foi o que aconteceu aqui. Eu zerei o jogo e voltei pra continuar ele. E aí, agora, eu posso jogar tudo de novo, só que com todas as minhas habilidades e destravando mais habilidades. O que é muito legal. Você deve duplicar ou triplicar o tempo de jogo. Mas o jogo já é bonito. O jogo já tem história boa. Já tem música boa. Tem tudo bom. Não precisa de mais coisa. Mas, mesmo assim, ele tem. A jogabilidade, você pode durar mais tempo. Deixa eu mostrar só uma coisa como é que funciona a dificuldade do jogo. Que são os limitadores. Vou chegar aqui, vou apertar o RT. E você vai ter essas coisas aqui. Isso aqui é a dificuldade do jogo que você pode escolher. E cada limitador desse aqui, na verdade, ele vai impor a dificuldade. Mas impor um bônus. Por exemplo, esse aqui. Que é o primeiro limitador. Que é Resilência. Ele vai lhe dar um bônus de nível do usuário de 2%. Quer dizer, se vai progredir mais rápido. Mas, ele... Cadê? Deixa eu ver aqui. O processo gera células protegidas ao ser eliminado. Efeito conduzado. Quer dizer, isso vai deixar um negócio aqui mais difícil. Por exemplo, esse aqui. Que é o Eficiência. Que é o quê? O processo. Que é que os inimigos atacam com o dobro do poder. Esse aqui é perigoso. Mas, talvez, você vai ter mais 4% a mais de nível. Vai avançar muito mais rápido. Eu, mano. Por enquanto, eu ainda... Eu acho que isso aqui é legal quando você... Tipo, você já zerou duas, três vezes. Você vai lá e mexe nisso aqui. Pra você poder deixar o jogo bem mais difícil. Mas, na primeira vez, eu preferi tirar esse negócio. Porque eu tava morrendo muito, muito, muito mesmo. Então, eu deixei queda. Mas, era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Transistor é um jogão. Um jogão, um jogão mesmo. Que eu comprei. Tem um tempo. Tava na minha biblioteca. Um tempão. E eu falei... Caramba, eu vou jogar esse negócio agora. Vou ver como é que é esse negócio. E eu não me arrependo. É muito bom. Como eu falei. História boa. Gameplay super interessante. Super legal. Esse negócio de você poder parar o tempo. E aí, escolher as suas opções. Depois vai. Bota tempo pra jogar. E depois você fica invisível. E se esconde. Não sei o que. E invoca cachorro. E faz um bocado de coisa. Então, muita coisa legal. O jogo tem muita possibilidade. E é viciante. E é legal. E é barato, né? Já tá num tempo que você consegue comprar ele por menos de 10 reais. Tranquilamente. Eu comprei o mesmo. Acho que foi por 7. Numa promoção que teve aí. Mas é isso aí. Valeu, galera. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Só queria mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Fui. Fora que o jogo é uma obra de arte. O jogo é bonito demais. Fui.